Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como eu fiz esse gabarito aqui. Eu tinha aquele velho que um amigo meu pediu pra mim fazer. Que eu tô fazendo as banquetas daquela minha e queria aprender a fazer esse gabarito pra poder fazer esses cortes a transversal. Veja aí, se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. E aí, pessoal, numa das partes, essa aqui está com 67. Vou lhe dizer que... 60 centímetros. É assim, aqui está com 6 centímetros. 60 centímetros. 60 centímetros. Aqui pessoal, pus a porca garra Olha a porca essa aqui está com 75 essa aqui está com 18 aqui pessoal, marca 45 centímetros nessa brasa aqui fazer uns aqui está com 50 centímetros aqui está com 50 centímetros essa medida aqui 10 centímetros esses furinhos aqui, primeiro está a distância de 4 centímetros os outros pus dois em dois para cadeira eu vou usar mais só esse aqui esses outros aqui vai ser para poder fazer a perninha para banqueta a outra minha não tinha regulagem não se quiser fazer sempre vou fazer vou fazer aqui quando eu ia fazer banqueta eu desmontava o cabo e chegava para frente esse aqui eu vou só tirar e pôr o furo aqui eu não quis pôr aquele furo meio assim aquela canaleta aberta porque o trem é bom está bem firme, isso é perigoso a outra minha il Vamos lá Fica aí em cima, pessoal. Coloca isso aqui para poder ficar bem no espadro, para apoiar na resta. Para torcida assim ou assim. Agora a gente posiciona bem o pézinho. Aqui vamos colocar o robadíssimo nesse sentido aqui. O robadíssimo foi só com quatro furos e fiz mais dois. Aqui pessoal, repassando. Aqui, esse parafuso aqui vai ser para me apoiar a altura da madeira aqui. No que eu tinha velho, não tinha nada disso aqui. Mas depois a taba empinava e eu pus os preguinhos aqui. Nesse aqui eu já pus o mecanismo que de acordo com a altura da madeira eu regulo aqui, para não empinar. Aqui, eu pus aqui para ajustar. Nesse aqui, eu andava com o carro para frente. Olha o que eu estou fazendo hoje mesmo. E olha o robadíssimo aqui. Ficou sobrando para cima. Aqui para baixo tem que estar alinhadinho. A parte que vai com a régua essa aqui, ela tem que estar no esquadro. Então quando tiver com a linha ela, ela vai correr de parinha com a régua. Soberadinho aqui tem que estar renta também, não pode estar sobrando. E vamos experimentar ela agora. Aqui pessoal, com a tabinha aqui, eu quero pôr o corte começando daqui. Então você marca ali, vou regular aqui a inclinação que eu quero. para um pouquinho para trás aqui e vou ajustar a régua aqui. Nesse sentido aqui, posicionando mais ou menos onde que eu quero que inicie o corte. Tipo assim, andando com ela para frente, eu vou chegando a régua para trás. Se eu quiser que pegue mais no final, eu vou chegar a régua mais para lá. Eu quero que comece ali em cima. Então eu vou posicionar aqui e vou alinhar a guia aqui. Para a fuso aqui, eu pus justamente para ajustar, para a fuso que eu pus para ajustar nessa altura da madeira aqui. Quando eu passar ali, ela costumava empinar. Então o que vem é ajustar aqui, para quando eu passar ela não empinar. Então eu vou tirar. O lafuso foi para não deixar ela empinar e ela subia aqui no disco e fiz que nós ficaria aqui. Obrigado.